Neste Trucos e Dicas vamos até ao Japão Fildal com Sekiro Shadows Die Twice. Começamos com o unboxing da edição de colecionador do jogo Death From Software e depois trazemos algum gameplay e explicação de como jogar este jogo também elemento mortal. Bem-vindos a mais um Trucos e Dicas do Salão de Jogos para a BTV. Hoje começamos com o unboxing da edição de colecionador do jogo que vamos hoje destacar, o Sekiro Shadows Die Twice, dos mesmos criadores do Dark Souls e por isso mesmo também temos aqui estatuetas do Dark Souls. Do 2 e da 3, portanto da From Software. Foi um jogo que acompanhámos ao longo do seu quase que desenvolvimento, visto que o Rui jogou a demo e portanto também fez a antevisão. E agora já está o jogo nas lojas e nós também já o jogámos e já o analisámos e podem ver a nossa análise em salão de jogos.net. Aqui vamos mostrar então a edição de colecionador e também um pouco do gameplay e de ver como é às vezes difícil matar apenas um inimigo, quanto mais um boss. Então vamos começar a desembrulhar a caixa do Sekiro. Começamos pelo envolcro. Ela é em formato caixa de sapatos. O que quer dizer que abre desta forma, assim. Começamos. Este é mais este envolcro e aqui começam então os conteúdos. Começamos pela caixa, pelo Steelbook Case, que abre assim. E tem na lombada também o nome do título. Pois além disso traz também a digital soundtrack. Aqui estou a tapar por causa que tem aqui o código. E o artbook, não é? E o artbook também. Em formato digital. O artbook esse vem também em formato físico nesta edição, com uma capa... Que é de tecido, não é? É de tecido, sim. E depois aqui dentro, por exemplo, tem algumas das personagens dos inimigos, dos ambientes, das próprias armas que são usadas, nomeadamente a espada, samurai, aqui os bosses. Sim. Os bosses e não só. Os bosses e não só. E os middle bosses, não é? Sim, exatamente. Por exemplo, o troll é um middle boss. Sim. Para além então do livrinho, depois temos o papiro. O papiro. Que é mesmo um papiro. É mesmo um papiro. Que basicamente é o mapa do jogo. Exato. Aí está. Portanto, nós começamos cá em baixo e vamos ter que andar até lá acima. Entre isso. Entre isso. O quarto que vais ao passado e tal. Depois temos as moedas. As moedas. As moedas. As moedas. As moedas. As moedas. Estão. Eu sou mesmo de chapa. Exato. Não sou de plástico, sou mesmo de chapa. Depois vamos ao principal, não é? Claro. O que é? O nosso lobo solitário. A statueta. Aí está ela. É bastante promenorizada. É bastante leve. É o nosso lobo. Exatamente. Já com o braço prostésico, não é? Assim que se diz. E aqui com as marcas da guerra. É uma das componentes mais interessantes do jogo, do Sakiro. É exatamente a sua história, a sua narrativa, que se passa num Japão feudal. Onde o nosso lobo solitário perde o braço numa luta contra um vosso principal. Sim, um dos inimigos principais. Posso dizer, acho que aí não estou a revelar nada de mais. E depois ele é ajudado com este braço protésico ou prostésico. Alguma coisa assim. Uma prótese. Com uma prótese. É mais fácil. Então agora vamos ver o quão difícil Sakiro Shadows Die Twice é. Ou pode ser. Ou quantas vezes vamos morrer. Eu e o Gadalhas vamos jogar para ver quem é que morre primeiro. Não é quem passa mais coisas. Sim, pode ser. Vamos a isso. Vamos então à parte do gameplay do Sakiro Shadows Die Twice. O jogo da From Software. E aquilo que nós sabemos sempre de um jogo da From Software é que vamos morrer muitas vezes. E desta vez até mais, não é? Sim, sim. O jogo é... A jogabilidade está bem mais solta do que os Dark Souls, por exemplo. Mas está bem mais difícil. Tem aquela componente do Stealth, que é muito mais interessante, não é? Que é o que eu estou a tentar usar só para dizer que consegui matar um. Exato. Mas o resto não é assim tão... Agora, outra das novidades é também essa barra que se pode ver aí em baixo, amarela, que estava ali. Que é o do Deflect, não é? Sim. Porque, por exemplo, quem conhece o Dark Souls havia uma barra de Cetamina, que servia para correres, para desviares, para defenderes, etc. Quando essa barra acabava, o Chapéu não defendias mais. Aqui não. Aqui podes correr à vontade, não há barra de Cetamina. Acontece é que conforme vais defendendo, fazendo o Deflect, essa barra vai enchendo. Até que quando chega ao máximo, já foste, já não consegues defender. Os inimigos também têm essa barra, que é a parte interessante e nova. O que acontece é que quando conseguimos fazer o Deflect no momento certo, que foi agora que eu tive um grande ranço e consegui, basicamente aparece aquele pontinho, que é o do Finisher, não é? Exatamente. E consegues... Consegues matá-lo num só golpe. Eu estou já muito feliz, porque já matei três e ainda não morri. Exatamente. Portanto, já estou... Mega pró. Bom, então... Agora mais um. Nem vou deixar respirar. Exato. Que é para... E agora aí? O melhor é ele ver-te e voltar para trás, porque tu não estará aí dois. Que viram-te os dois. Não, aquele ainda não desceu. Melhor para ti. Dois, três... Não, esse não para. Esse vai sempre dando. Por isso, o melhor é... Este é que é o problema. Há detalhes que o melhor é defender, outros o melhor é desviar. Sim. Porque esta também é uma das novidades em relação aos jogos da From Software. O facto de termos o evade ou o dash, se preferirem, que é o círculo, em que podemos fazer um step aside para a esquerda ou para a direita, que é o dodge roll, no fundo, e que faz com que consigamos ter uma estratégia diferente perante todos os inimigos. Porque antes, por exemplo, que o Bloodborne era só uma questão de defesa e tinhas uma espécie de roll, mas era a camalhota para a direita ou para a esquerda. Sim, exatamente. No Dark Souls também, às vezes, era diferente. E aqui, no início, tu até que jogaste a demo, antes do jogo ser editado, nem sequer havia este dash, este evade, não é? Portanto, aquilo que tinhas que fazer era aquilo que já estavas a fazer, que era fazer os saltinhos para fazer uma espécie de evade. Na verdade, não é preciso lutar contra toda a gente. Há várias speedruns em que não fazem, mas os bosses, esses sim, terão sempre que ser derrotados. Mas a abordagem pode ser sempre muito diferente e isso também é uma das coisas muito interessantes deste Sekiro Shadow Die Twice da From Software. Mostramos também a versão de edição de colecionador e voltamos para a semana com mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No próximo Truques e Dicas, continuamos por Japão, mas desta vez com One Piece World Seeker. Por isso, não percam.